Estamos aqui diretamente da redação da Rádio UFIS FM com os destaques do Jornal da UFIS desta quarta-feira, dia 9 de maio, que repercute a semana acadêmica, que discutiu aí os desafios do engenheiro ambiental e sanitário. E também que a renda mensal dos segipanos caiu nos últimos anos. Além disso, tem um dado alarmante, é que 26% da população de Aracaju sofre de hipertensão. E mais, sábado é dia D, o dia nacional de vacinação contra a gripe. Ouça mais detalhes do Jornal da UFIS às 11 da manhã, com reprises às 5 da tarde e 10 da noite. Rádio UFIS FM, música, informação e sintonia com você.